É isso. Então, o debate sobre a reforma da Previdência é legítimo, só não é legítimo o momento em que ele está acontecendo. Sim, nós temos um problema. O problema é que a demografia brasileira está mudando rapidamente. Nós estamos envelhecendo e temos uma legislação previdenciária que, ao ver isso, foi fazendo remendinhos e puxadinhos para cá e para o lado. Exatamente. Então, o senhor concorda que é necessário uma reforma mais ampla. Então, esse é um problema que precisa ser posto em debate e temos que fazer uma reforma profunda. Agora, não é razoável um governo ilegítimo propor a subtração de franquias para as frações mais pobres da sociedade e preservar os privilégios dos grandes. Mas me diga uma coisa, governador. O senhor é a favor, por exemplo, do estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos? Sim, porém variável conforme atividades profissionais e variável também por um componente regional que é da vida brasileira. Ou seja, quem mora no Norte, Nordeste, que tem uma expectativa de vida menor... Não digo nem no Nordeste. Fortaleza é uma cidade do mundo. Não tem problema. Mas o trabalhador rural do semiárido nordestino não alcança 65 anos. Que tem uma expectativa de vida menor, então deveria haver... É isso, o cidadão que é carvoeiro no interior do Pará, sabe, não chega a 52, 55, nós vamos fazer esse camarada não ter direito a uma aposentadoria? Isso não está direito, isso é completamente inumano, sabe, é perverso, chega a ser perverso. E feito por quem? O senhor Michel Temer se aposentou com 55 anos. Vamos ter clareza, Brasil. Essa gente que está no poder, eu, por exemplo, implementei direitos imoralíssimos, aposentadoria de ex-governador, aposentadoria de ex-prefeito, aposentadoria de ex-deputado, eu nunca aceitei receber. Aí eu tenho moral para vir aqui lhe dizer sobre essa questão. Nunca aceitei receber, porque considero imoral, como esse senhor Michel Temer, o senhor Padilha, tudo aposentado com 45, 50, 50 e poucos anos. Tem muitos ministros que já receberam, já recebem aposentadoria. Tudo canalha, tudo canalha usurpador do poder nacional brasileiro.